A partir de segunda-feira, começa a segunda fase de imunização contra o HPV em meninas de 11 a 13 anos. Ao todo, são três doses de vacina que ajudam a proteger do vírus que está associado ao aparecimento do câncer do colo do útero, o terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. Há seis meses, o Ministério da Saúde começou a aplicar, em meninas de 11 a 13 anos, a vacina que garante a imunização contra o HPV. Para quem ainda não tomou a primeira dose, a vacina continua disponível em escolas de todo o país e em postos de saúde. E a partir da próxima segunda-feira, vai ter início a aplicação da segunda das três doses da vacina. Esta ginecologista explica que a imunização protege contra quatro tipos do vírus. Dois deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo de útero. Quando você avalia as pacientes que já têm câncer, praticamente todas elas tiveram contato com o HPV. Agora, 80% da população, até 90% da população já teve ou vai ter contato com o HPV a partir de uma relação sexual. Então, o ideal é evitar que a infecção propicie posteriormente o aparecimento da doença. E para você ter imunidade suficiente e adequada contra o vírus, a melhor maneira de que isso aconteça é através da vacinação. A meta do Ministério da Saúde, estipulada em março, era dar a primeira dose da vacina a 80% dos 4,9 milhões de pré-adolescentes de 11 a 13 anos residentes no país. Em seis meses, o objetivo já foi alcançado. 87,3% do público-alvo, o equivalente a 4,3 milhões de meninas, foram vacinadas. E a partir de 2016, a imunização vai ser ampliada a meninas mais jovens. Estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 10 anos. E a partir daí, fica, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade. Entrando no calendário, antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com o HPV, antes, no momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas. Cada dose da vacina contra o HPV custa R$ 31,02 ao governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o menor preço praticado no mercado. Nos próximos 5 anos, serão investidos cerca de R$ 1,1 bilhão, para aquisição de 41 milhões de doses. E também está prevista a transferência de tecnologia, para que o laboratório público do Instituto Butantan produza a vacina. Além de gerar uma economia importante, se estima cerca de 90 milhões de dólares ao longo de 5 anos, tem um ganho que é incalculável, que é o desenvolvimento tecnológico, o fortalecimento do Instituto Butantan como nosso grande produtor de vacina, junto com o Instituto de Biomanguinhos. Para a segunda dose da vacina, não há necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis. Basta apresentar o cartão de vacinação ou o documento de identificação em uma das mais de 36 mil salas de aplicação da vacina contra o HPV em todo o país. Mais informações no site do Ministério da Saúde.